Você já pensou em jogar um 3 contra 3 no Clash Royale? Ou um 5 contra 5? Cara, pode pensar porque isso vai rolar! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Hoje eu venho aqui com um vídeo muito rápido Acabou, faz 20 minutos que saiu uma matéria lá no Reddit Divulgada pelo próprio Clash Royale Onde eles respondem algumas perguntas Que a galera fez pra eles lá no final do ano Em dezembro, eles responderam E agora eles estão divulgando Algumas perguntas muito legais e bem reveladoras, eu diria Então, bora saber um pouco mais? E vamos pra primeira pergunta Que é a respeito de torneios E Clã Wars, Guerra de Clãs Cara, é o seguinte A primeira pergunta foi se eles pensavam Ou estão pensando em reformular os torneios Ou até mesmo implantar ou mudar os torneios Para fazer algumas guerras de clãs Então, eles responderam algo muito legal Eles disseram não e sim Eles disseram, tô até com a minha colinha aqui Que não é algo que eles estão trabalhando neste momento exato Os torneios, a reformulação Mas que eles sempre fazem algumas mudanças nos torneios Pra poder tentar melhorar um pouco Mas eles sabem que ainda precisam fazer algumas coisas diferentes E simplesmente eles não, não, não tá no topo da lista deles Mexer em torneios neste momento Mas a boa notícia é que sim É essa sim É sobre o Clã Wars, Guerra de Clãs Eles estão sim pensando muito nisso E eles falam que estão até desenvolvendo alguma coisa E que eles falam que o Clash Royale e Clã Wars Poderia acontecer E que este é o principal foco atualmente Então isso quer dizer que eles estão realmente muito focados Em trazer Clã Wars para dentro do Clash Royale, cara Ele falou ainda, eu não quero estragar nada sobre isso agora Ainda é cedo demais pra dizer se vai vir ou não nas próximas atualizações Então deixou no ar aí Mas acho que vai rolar, hein rapaziada A segunda pergunta era sobre atualização Se eles planejam aí antecipar as atualizações Hoje em dia é feito de dois e três meses Mais ou menos a cada atualização Se eles planejam aí reduzir esse tempo Porque a galera gosta de mudanças E às vezes fica muito repetitivo Os decks do meta e tal Eles dizem que até tinham essa ideia no começo Que era um mês e meio mais ou menos Já mudava alguma coisa Mas agora eles estão pensando diferente Eles pensam em mudar quando há necessidade de mudar E com isso eles acabam deixando um pouco mais de tempo E com isso também trazendo mais qualidade Nas atualizações, nas mudanças Que acontecem durante esse período aí De dois, três meses mais ou menos Então neste ponto não vai haver mudança Continua aí com espaços mais longos Entre as atualizações maiores A terceira pergunta é muito legal Que é envolver aí as ideias da galera Eles dizem quais ideias você viu na comunidade Que vocês acham que é digno de ser implementado no jogo No Clash Royale E aí eles dizem definitivamente Há muitos, há muitas ideias boas a serem implementadas Aí eles falam assim ó Mas pra poder citar algumas Eu vou falar algumas que realmente eu gosto muito E que eles viram pela primeira vez né Ou algumas coisas que eles tentaram Identificar que cairia direito no jogo Bacana no jogo E eles fizeram aí a respeito de um botão De silenciar os emotes permanentemente Não precisar ficar entrando e silenciando Algum sistema diferente de desafio também eles querem Eles acharam legal a ideia E eles também falam sobre os heróis Que a gente já tá careca de saber Que pode rolar nas próximas atualizações Aí eles falam novamente dos heróis E eles falam de guerras de clãs Novamente falando aí Reforçando que eles tem ideia De colocar, implantar a guerra de clãs No Clash Royale Eles dizem também sobre retrabalho Ou reformulação nos torneios Mais emotes também E reestruturação da TV Royale Esses são algumas das ideias Que eles estão achando bacana E eles dizem também ó Apesar da gente achar muito legal todas essas ideias Pode vir ou pode não vir alguma dessas ideias A outra pergunta foi muito legal também Porque ela envolve aí o Brawl Stars E também aquela arena Eletro Valley Que acabou chegando com aqueles easter eggs pequenos Eles perguntaram aqui Qual foi a intenção de vocês De colocar um easter egg Um segredinho do Brawl Stars Dentro da arena Eletro Valley Teve algum significado Alguma ideia a respeito disso E eles falaram Cara, simples A gente simplesmente gosta de Brawl Stars E o artista O cara que criou o Eletro Valley Gosta muito de Brawl Stars E aí ele acabou colocando Alguns elementos lá de Brawl Stars A outra pergunta E essa sim é aquela que você estava esperando Jogos entre 3v3, 5v5, 2v2 Não sei, cara Algumas possibilidades bacanas E a pergunta foi Você vê potencial Na cena de eSport de Clash Royale Utilizando um formato de equipe Ao invés de 1v1 Se sim, você apoiará a ideia Vocês apoiarão a ideia E mudarão algo pra essa direção Dentro do jogo E a resposta deles foi muito legal Eles colocaram sim Definitivamente existe potencial Já vimos alguns sinais Em 2017 De que esse formato de equipe Pode ser muito divertido E emocionante Por exemplo Eles dão até um exemplo Que é o Kings Cup 2 Que é aquele que o Flex E o Nery narraram Onde eles jogaram Um torneio De 3 pessoas E aí cada equipe Tinha 3 pessoas E eles também falaram Da Super Liga na Espanha Eles falaram ainda Que é fantástico Que a comunidade já esteja Explorando essa direção E isso nos faz Prestar atenção Estamos seguindo a cena De perto E observando como funciona Em termos de nossos planos Pra 2018 Sobre o jogo Ou sobre essa implantação No jogo Ele fala ainda Não posso anunciar nada Sobre eles no momento Mas temos algumas coisas Legais chegando Então Novamente Fique atento Olha a ideia Que ele deixou no ar Cara Vai rolar Mano Vai rolar Essas foram as principais Perguntas aí Que a galera do Reddit Mandou pra eles E eles responderam Aí o pessoal do Clash Royale Desenvolvedores Responderam Pra comunidade Dizendo Essas E mandaram essas informações Indiretas Soltando algumas coisas No ar Então Podem esperar Vai rolar Sim Torneio de Clãs Ou Guerra de Clãs Como queriam chamar E também Torneios 2v2 Ou até 3v3 5v5 Com certeza Vai rolar Rapaziada Então E aí Gostaram da ideia? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam E deixa o seu like Pra poder fortalecer o vídeo Já manda pra todo mundo Lá no Whatsapp No grupo do Whatsapp Do clã Pra mostrar aí O que eles falaram Essas novidades Que podem sim Estar chegando Quanto antes Será que isso daí Viria numa atualização Em março? Veio uma atualização Em dezembro Eles falam de 2 a 3 meses De atualização Pra vir uma próxima atualização Dá mais ou menos em março Será que em março Teremos heróis? Será que em março Teremos 2v2 3v3 4x4 Em torneios Alguma coisa assim Ou Clã Wars? É mano Comenta aqui embaixo Que tem muita possibilidade Tamo junto galera Um abraço Não esquece de se inscrever No canal Deixar o like É nóis Fui É nóis É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho